Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo o vídeo, no horário que estiver assistindo. Aqui é o Dr. Levi, venho mais uma vez trazer informações para vocês que querem registrar o seu criador de aves, tá? Criador de canário, calopsita e outras aves aí, periquito australiano e outras aves que você pretende registrar, né? Então, assim, o que que acontece? Em primeiro lugar, você deve fazer um registro no GDAB, entrar no site do GDAB e fazer um registro de pessoa física. Depois que você faz o registro de pessoa física, aí você vai ter que fazer o registro do local do seu criador, né? Então, você tem, existe a pessoa física, existe o criatório ou criador, né? Você vai fazer o registro, isso no GDAB. Aí você vai entrar no site da Defesa Agropecuária. Da Defesa Agropecuária, você vai juntar alguns documentos que são necessários, que a gente vai mostrar para vocês passo a passo, no vídeo futuro. Aí você vai pegar toda essa documentação e vai enviar para o escritório de defesa animal da tua região, tá? E aí a gente vai cadastrar com você como pessoa física, com criador, e aí você vai ter que fazer o registro de pessoa jurídica para você fazer a parte fiscal da emissão da nota fiscal para você vender as suas aves. Aí você está trabalhando de forma legal, né? Onde você vai conseguir, através da sua nota fiscal do seu criador, emitir a GTA, que é a guia de transporte animal. Você vai ter a sua GTA com a guia de transporte animal. Você vai conseguir transportar esses animais até o destino com total segurança, com segurança fiscal, com segurança legal, né? Dentro da formalidade, dentro da regularidade, você vai conseguir fazer e efetuar a venda e transferir esses animais. O bom disso são duas coisas importantes. Primeiro é que você vai estar trabalhando de forma regularizada, né? E aonde o escritório de defesa animal consegue monitorar, aonde os animais estão indo, né? Para que eu faça um controle sanitário de doença. E principalmente você vai ter um acesso maior aos seus clientes, um acesso maior ao seu consumidor ou ao comprador de filhotes seu. Ou seja, não vai ter mais aquele atravessador. Você vai conseguir emitir sua nota fiscal. Quem está comprando as aves vai saber de onde é a origem que é o seu criador. E isso é legal por quê? Porque você aí que acorda cedo, trata as suas aves, trata com qualidade, tem aves de genética boa. De repente você está ficando aí oculto porque outra pessoa está comercializando as suas aves. É legal que você tenha o teu criador regularizado, registrado, para que os seus animais cheguem no consumidor com a procedência, com a origem do teu criatório.